E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje pra vocês, mais um rap do Iron Master. Eu já reagi aqui ao rap do Portador do Onitrix e o universo do meu curso. E agora vamos reagir aqui ao rap do Kevin. Lembrando que vou dar uma passadinha no vídeo original. Vou deixar o link aí do canal do Iron Master aí no link pra vocês deixarem o like lá e aqui também. Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá galera, reagir a esse rapzão brabo e play! Rap do Kevin, Iron Master, Edit, Otaku, Derp, Beat, Iron Master, Beat, Mix e Master, Letra e Voz, papo. Eu quero ajudar a batalha do Tonzinho aí, salve Tonzinho! Ah, ele começou daquele jeito ó. Kevinzão. Não está mais sozinho aí ó. O meu sonho é ser encanador. Ai, o beijão aí ó. Eita, você montar aí né? Foi triste. Ai, tá repisando isso. É doido? Me plantou pois a vingança corrói. Aprender com seu passado, por quê? Foi na aí galera, a poesia. O tempo eu acreditei que a fiolência sempre resolvia. Me ouvi sentir a sozinho toda viada. Mas agora é diferente, tenho uma pandemia. Ai ó, keep this, keep this. O ramo é o distintivo, é o nome do reto né galera O meu pai é para os meus amigos, tu é doido? Será o fim para a Gregor rapaz O Kevin Zander botou a Gregor aí ó O bom protagonista do bem Itarra, Silveira e o Simione Simione Entra ali, gerão, gerão O Senhor da Criação Olha o Sabe Celestiais, meus parceiros aí ó Sim, com o Bento Ciposado O Sabe Celestiais O Sabe Celestiais Eu te gato demais O melhor que tem né, o Super Omnitrix Você viu lá Aí ó, eu falo aí, eu falo aí É porque tem umas partezinhas aí que eu já sabe que o Iron Monster me mostrou umas partezinhas aí São uns spoilerzinhas assim de leve né Os tempos do passado O Sabe Celestiais Por muito tempo Acreditei Se a violência sempre resol... Tá ó, parei, parei, desculpa É que é muito massa essa música Os três rap Os três raps são chiclete Como é foda, bicho É muita qualidade pra... Uma equipe só né Não, só por essa... Não, só por essa... Essa parte aí já... Deixa o like, viu galera Tá na hora de deixar o like Eita, peraí Aquela cena lá do poder absoluto né Pois eu sou o moço que criou Só perdeu Partiu meu coração Agora eu vou partir do céu Aí ele fala né pro Ben Você partiu meu coração Meu Deus Em breve rap do Supremo Aí que o hype aumenta né galera Bom então vamos lá né galera Como eu disse O Iron Monster me mostrou aí uma partezinha Então eu já tava meio cedo Que aqui ia rolar assim nesse rap né Mais ou menos Não é que nem no outro não O outro Muita gente disse Eita Daniel Eu já sabia da letra O que é que adianta reagir Não, não é assim também né Eu tinha revisado a letra Ela ligeirinha só pra ver se tinha Algum erro e tal Só... E deu umas ideias né Teve umas coisas ali que Feio que deu ideia Tipo o rap entendeu Umas coisas mas Vamos lá pro Kevin né Ó lembrando que esse rap aí É do Kevin Em UAF entendeu O negócio lá do desentupro Não tem nada a ver não Ele ainda acha que os mozinhos Não é especial alienígena Tudo aqueles negócios ali entendeu Por isso que Ele falou do pai dele Que ele quer Seguir ali o sonho dele Ele quer honrar o distintivo entendeu Porque ele ainda acredita Que o pai dele era encanador E tal Tudo aquele negócio lá que aconteceu Do Vomax Do Ragnarok né Tudo pra ele é real entendeu Então não confunda aí as coisas Não pense que Tem negócio dos desentupidores Que é Memória falsa Só que ainda não Não tinha saído desse rap Na época desse rap É época de UAF Beleza Então foi bem bonito também né Tipo a referência que eles fizeram Que o Kevin Quando ele era criança No clássico Ele era o vilão Só que ele se sentia sozinho Só que aí no força alienígena Ele encontrou o Ben e a Gwen Eles podem chamar de família Já que no clássico ele falou Que a família desapareceram Não sei o que Sendo que não foi né Porque a senhora Levin Tá no força alienígena e tal Mas enfim Vocês entenderam né Tipo ele Conseguiu conquistar aí Os que eram rivais Que eles queriam matar E agora eles se chamam de Namorada e melhor amiga Tá entendendo Então foi uma coisa bem bonita aí Que eles conseguiram representar Muito bem no rap Opa galerinha Voltei aqui Teve que me deslocar Pro meu quarto né Que ela tava Tava fazendo um pouco de zoado Uns cachorra e lá Mas enfim Voltando E também né Dá pra perceber a clara referência aí Que eles fizeram né O episódio do Centro da Criação Que o Kevin fala que É difícil aguentar um Ben imaginidor né O Ben de 10 anos de 16 Mas ele fez ali uma referência A fala do Kevin né Que o Ben de 10 anos disse Ó Que você não absorve o meu Omnitrix Que nem fez da outra vez Pra derrotar o Agregor Pra ficar mais forte Aí o Kevin foi e disse Não se for pra fazer isso É melhor fazer com o que melhor que tem né E absorver o Super Omnitrix Aí foi lá né Kevin Supremo derrotar o Agregor Superm Muita hora E também né Ele fez ali A referência A frase do Kevin né Que eu falei né Na hora que eu fui reagir Que ele falou Que o Ben partiu o coração dele e tal Na hora que ele virou um monstro Aí tivemos esse final épico né Que foi mais pro Kevin Supremo ali né Falando que o garoto isolado Se tornou um monstro né E tudo mais Essas coisas Ficou um rap muito da hora né Eu gostei bastante aí Tipo Assim Se for considerar os outros raps Eu escalo assim O rap que eu mais gostei mesmo Dos três Foi ali Foi o rap do Força Alienígena Aí em segundo lugar Fica o rap do Portador Dono Intrix né Do clássico E em terceiro Esse aí ficou muito bom O tempo tá curtinho ali Não tá ali os seis minutos Que nem os outros Mas tá muito bom ali Muito bom mesmo Dá pra virar outra música chicleta ali Uma música pra colar na cabeça mesmo Porque é isso que a gente precisa Contento de BN10 Não só aqui informativo Que nem o que eu faço Não só de jogo Que nem o Gabriel Cunha faz Mas também Contento de música De rap de BN10 Porque BN10 em si É uma série que não tem muito assim Música tá ligado Entra o Bartolomeu ali É Não tem assim muito Contento assim de música e tal É mais o que O conteúdo que eles mostram mesmo né A transformação Os Alienígena E tudo mais né Ali mais rápido tá aqui ó Quem vê meus stories Entendeu aqui a referência né O Bartolomeu Allen né É Participando do meu vídeo aqui E Então a gente precisava aí mesmo De um conteúdo assim Mais de rap Uma parte musical Pra representar a nossa comunidade do BN10 E a galera aí do Iron Master Mandou muito bem Então É isso né galera Esse é o react aqui Que eu queria fazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Qual que você mais gostou Quais os raps que vocês mais gostam Do Iron Master E Se ligar aí que vai ter react né Do próximo rap aí O rap do Supremo Vai ser muito bom Muito brabo E Deixa aquele like né Tá na hora de deixar o like Metralha aí Mil likes Tanto que vocês conseguirem aí Conto com vocês Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou e Tchau Tchau